Oi, gente, tudo bom? Então, hoje eu vim trazer pra vocês essa maquiagem aqui, tá? É uma maquiagem bem dramática, tons de roxo, rosa e azul, tá? Espero que vocês gostem, se você quiser ver como que eu fiz essa maquiagem, é só continuar assistindo o vídeo, tá bom? Bom, gente, então vamos começar logo o tutorial, tá? Eu já usei o jumbo branco da NYX, tô aqui com a fitinha pra demarcar onde que vai terminar a maquiagem. Então, vamos lá. Tá, vou começar aplicando no cantinho externo, com um pincelzinho chanfrado, assim, vou pegar o navy blue da Mary Kay, tá? Que é um azul bem escuro, aproxima a câmera, tá? E vamos lá. Aqui no cantinho, ó, o azul. Ok. Vou pegar um pincelzinho bem fininho, pequenininho, assim. Vou pegar o mesmo azul e vou contornar aqui, ó. Ok. Agora eu vou pegar minha paletinha da Katarina Hill e vou usar esse relays aqui, tá? Pra você estar parecendo azul, mas ele é lilás. Acho que é a luz da câmera. Pincelzinho de aplicação, ombro normal. E eu vou preencher essa parte aqui de dentro, tá? Bem. E vou usar essa sombrinha aqui da Mary Kay, que é um roxinho. Acho que é... Deixa eu ver o nome aqui, porque eu não lembro. Switch. Alguma coisa que já apagou. Mas é um roxinho mais escuro lá da Mary Kay. Brilhante. E é ele que eu vou usar. Vou aplicar aqui no que me sobra, no que me resta. E no meio, eu vou pegar uma sombra que é azul também, da paletinha da Katarina. Vou dar um toque aqui, ó. E vou aplicar no meio. Pra dar um toque nesse roxo. Por enquanto é isso. E aí eu vou pegar uma sombra pink, da paleta de 120A. É a terceira cor. Terceiro rosa. E eu vou contornar essa parte aqui, ó. A parte de cima do côncavo. Limpar um pouquinho o pincel, porque acaba sempre passando um pouquinho do azul. Foca. E ir lá no rosa de novo. Tá. Pra vocês não tá parecendo muito, né? Mas... Tá bem forte esse rosa. Então eu vou pegar um pincel de esfumar. Hazel Note da Mary Kay. Essa daqui. Por mais que eu tente desapegar das sombras da Mary Kay, eu não consigo. Sempre uso nos meus tutoriais. E eu vou esfumar aqui essas duas cores. Pra não ficar... Ótimo. Tá. Vou no azulzinho da Mary Kay de novo. Escureço o cantinho. Porque eu não posso perder isso, tá? Tem que tá bem escurinho o meu cantinho. Aqui. Pego o pincel fininho e contorno aqui novamente. Gente, eu não vou mentir pra vocês. Faz muita sujeira mesmo. Tá tudo roxo aqui embaixo. Mas assim, usa aquele truque de... Colocar uma... Bastante pó embaixo do olho. Ok. Ok. Vou pegar a Cristaline da Mary Kay. Essa. Um pincelzinho que geralmente... Eu gosto de ter sempre um pincel pra... Aplicar sombra branca, sombra clara. Porque você acaba manchando, né? E ó. Vou dar uma esfumada no rosa. Bom. Eu vou pegar o 15 da Nars. Ele tem sardas curtas. E vou um pouquinho no preto pra escurecer o cantinho aqui. Tá. E... Eu vou usar uma sombra asa de borboleta da Vult. Assim. Tá vendo? Essa é a tampinha dela. Cor 1. Vou usar uma asa de borboleta puxada pro roxinho. E eu vou depositar aqui no cantinho interno dos meus olhos. Tá. Puxando um pouquinho aqui pra baixo. Embaixo... Vou pegar um pincelzinho chanfrado também. Que eu não tô encontrando. Achei. E vou pegar aquela lilás que a gente colocou aqui no começo da... Catarine. E por aqui, ó. Vou pegar o chanfradinho com o mesmo azul que a gente começou a make. E contornar essa parte do olho. Bem fininho, tá? É... Agora... Eu vou pegar um pouquinho do rosa que a gente aplicou acima do côncavo. E vou colocar nessa parte aqui de baixo, ó. Pra dar um toque rosa. Vou pegar o delineador em gel. O pincel chanfrado. E vou delinear só a parte externa aqui, ó. Nossa, o olho é cheio de lágrimas agora. Então... Agora eu vou pegar um lápis. Cavom. É azul a cor dele. É da coleção Mega Impact. Vou tirar primeiro aqui. Tá? E vou limpar também, porque se não... E a Elvis. Vou usar aqui dentro, ó. Nessa parte da frente. Eu tenho a leve impressão que esses lápis, quando eu passo dentro na linha d'água, eu começo a lacrimejar. Eu já vou ter a prova disso. Porque esse já tá lacrimejando e esse não tá. Então vamos ver como ele se comporta. E o toque de natureza no resto, tá? Aqui eu passei o Davon só no começo. Em cima também. Escurecer um pouquinho esse canto aqui. E aí... Ok. Agora a máscara da Mary Kay Ultimate. E antes que eu esqueça, eu vou pegar um pouquinho do jumbo branco da NYX. Aqui tá uma bagunça aqui em cima, eu perdi. Peraí que eu vou achar. Achei. Aqui no finalzinho, ó. Tá? Espalha um pouquinho. E eu vou usar aquele asa de borboleta. Vou usar o contonete. Só vou carimbar aqui em cima, ó. Ó. Bom, gente, é isso. Ficou assim a make. Vou passar um pouquinho de pó aqui embaixo do olho. Só pra tirar o que sujou aqui. E eu tiro sempre o excesso com o pincel. Não dá a impressão que tá mais claro. Ok? É... Na pele. Eu usei. Cadê? Base Ivor 204 da Mary Kay. Mensagem. Usei corretivo Ivor 204 da Mary Kay. Base em pó da Mary Kay. Abaixo dos olhos a pó porcelana da Avon. Perlas da Natura. Efeito bronzeado. Pra fazer o contorno. Aqui, aqui. Na sobrancelha, hoje eu usei um lápis 6B, tá? E... Lápis 6B, pra quem não sabe, é lápis de escrever mesmo. Aqueles lápis que a gente usava pra fazer desenho na escola. Tá? Pitches da MAC. Nas maçãs. Vou até reforçar um pouquinho. Tá? E... Na pele foi só isso, né? Agora, na boca, eu vou usar um batonzinho. Será que ele está aqui? Não. Ele está aqui. Da NYX. É... Baby Pink. Ele é assim. Ele é bem molinho. Então, ele está todo derretido aqui. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da make. Tá? Uma make bem dramática. Assim, pra quem tem coragem, pra uma festa, né? É... Tem pessoalzinho aí que é mais discreto. Então, eu fiz algumas maquiagens mais discretas. Hoje eu estou afim de fazer uma bafônica. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, comenta, avalia. É... Se inscreve no meu canal aqui em cima. Comenta aqui embaixo e avalia também. Tá? Um beijinho. Tchau, tchau. 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 Tchau.